O que é que a Biblioteca tem? O que é que a Biblioteca tem? Tem livros da escola? Tem! Tem livro de bebê? Tem! Fulmanças de ouro? Tem! Tem dicionários? Tem! Tem filmes e TV? Tem! Tem música e teatro? Tem! Tem! E tem computadores? Tem! Tem! Tem tablet e net? Tem! Tem graça como ninguém! O que é que a Biblioteca tem? O que é que a Biblioteca tem? Não ela recebe bem! O que é que a Biblioteca tem? O que é que a Biblioteca tem? Quando você se assaca, quem é por cima do livro? Quem é por cima do livro? Quem é por cima do livro? O que é que a Biblioteca tem? Mas o que é que a Biblioteca tem? O que é que a Biblioteca tem? O que é que a Biblioteca tem? Tem clima de riso? Tem! Tem! Tem dança de livro? Tem! De curto os móveis? Tem! Que bom! Tem vida animada? Tem! Tem! Tem alunos interessados? Tem! E o que mais? Afecto e alegria? Tem! Tem! Tem professores e assistentes? Tem! 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 Então a leitura é ensinada tem? Só entendo o mundo! Quem tem? O que é que a Biblioteca tem? O que é que a Biblioteca tem? Só entendo o mundo! Quem tem? O que é que a Biblioteca tem? O que é que a Biblioteca tem? Uma luz é aventura, uma vida é espinha Há quem não tem leitura, nunca encontrou fim Se inscreva no canal